Desde o primeiro caso notificado em nossa cidade como suspeito, o governo municipal entendeu que não poderia esperar por resultados que infelizmente estão demorando de maneira absurda e inadmissível. Nós não deveríamos esperar ter resultados, confirmados ou não, para tomar as atitudes. Com esse entendimento, na semana passada, o prefeito Rafael Agostini decretou que a partir de segunda-feira, dia 23, estaria suspenso o atendimento presencial ao público nos estabelecimentos comerciais. Acontece que dias depois da nossa decisão, o governo do estado também adotou as mesmas medidas para valerem em todos os municípios do estado de São Paulo. E ontem, este decreto estadual entrou em vigor. Acontece que havia algumas divergências pontuais entre o decreto municipal e o decreto estadual. E isso, ao longo do dia de ontem, dia 24, gerou alguns conflitos de entendimento e que nós percebemos isso, identificamos esse problema. E por isso que no final da tarde de ontem, o prefeito publicou um novo decreto ajustando totalmente a legislação municipal com a legislação estadual. Portanto, a partir de hoje, dia 25, até o dia 7 de abril, data em que o governador determinou a quarentena em todos os municípios do estado de São Paulo, a nossa legislação municipal está em harmonia com a legislação estadual. Portanto, para você que tem um estabelecimento comercial ou é um prestador de serviço, para você saber se o seu estabelecimento, se a sua prestação de serviço é ou não considerada atividade essencial e, portanto, deve ou não permanecer funcionando de portas abertas, é preciso consultar o que está escrito no decreto estadual 64881, de 22 de março. Eu vou repetir, decreto estadual número 64881, de 22 de março. Precisamente no parágrafo primeiro do seu artigo segundo, vocês vão encontrar a lista, identificando quais são os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços considerados atividades essenciais que devem permanecer abertas. Então, por favor, consultem o decreto para entender a sua real situação. A fiscalização está orientada a ter bom senso e aplicar a mesma regra. Então, a partir de hoje, não há discussões sobre regras municipais ou estaduais. O prefeito uniformizou todas elas num único decreto. O que está no decreto estadual 64881 é o que está valendo e é isso que a fiscalização vai cobrar. Muito obrigado e um bom dia a todos. E vamos seguir firmes e fortes nessa luta.